Aqui uma churrasqueira, a intenção aqui é que ela seja uma churrasqueira, que ela seja também uma churrasqueira bafo e o smoke, uma defumadora de carne, né? Então ela está pronta para fizer um teste nela, testar de novo, né? Aqui está o relógio da parte de cima, chaminé, relógio da parte de baixo, aqui vai o óleo, né? Que vai escorrendo da carne, aqui a caldeira e aqui a parte de grelha ou defumador pode ser usado também. Vamos conhecer ela um pouco por dentro. Então aqui a caldeira de lenha, né? Lenha de laranjeira, para defumar, ou outra fruta, né? Aqui vai o maçarico, né? Para pegar fogo mais fácil. Quando for usar a parte de cima aqui, ó, para dar uma carne, defumar, ou no bafo, ou simplesmente grelhar, tá? Então aqui tem o relógio de temperatura e aqui está o divisor de temperatura, para vir mais ou menos aqui. E aqui também tem outro, né? Às vezes quer usar uma parte e desligar a outra, né? Ou um controle de temperatura. Então tem as duas partes aí para usar. E aqui dentro... É a parte onde dá para pôr carne também. Aqui tem outra grelha. E lá em cima tem um varalzinho, onde é para pendurar as carnes, né? Para defumar. O ácido ficou muito bom, já fizemos um teste. Agora eu vou fazer outro teste domingo. E vamos ver como é que fica, né? Acredito que os defeitos anteriores aí de pressão, que ficou difícil controlar nessa aqui, vai resolver com essas borboletas aí. Show de bola!